O modelo PF32 com potência de 1 quarto HP é um modelo que junta leveza, economia e versatilidade em um só equipamento. Ele pode ser usado em máquinas de pequeno porte, como a coladeira de borda IC1000. Regulagem de altura fácil através de fuso. Possibilidade de reverter o sentido de avanço. Potência 1 quarto HP monofásico. Gama de velocidades de 9 a 13 metros por minuto. Curso da suspensão é de 18 milímetros. Material das rodas é sintético. Diâmetro das rodas 80 por 30 milímetros a cada três peças. Peso líquido 33 quilos. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma